Fala galera, eu sou o Léo Soares, olha só, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês os meus suportes aí, como que eu faço pra guardar os meus instrumentos. Eu espero que vocês curtam, e se você curtir, não esquece de deixar o seu like no vídeo, comentar aqui embaixo, que o seu comentário é muito importante. Aqui alguns dos meus brinquedos, olha só. Agora, ó, não esquece que é Aprender Cavaquinho, link tá na descrição desse vídeo, agora, bora pro vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente, eu vou passar aqui pra vocês uma dica bem legal pra você guardar os seus instrumentos, ou simplesmente deixar parado, ó. Banjo Léo Soares, vai pra sorteio, semana que vem, pra sorteio também, o Banjo Preto Fosco, fica ligadinho, tá? Aqui estão alguns dos meus cavaquinhos, esse daqui, inclusive, foi o meu primeiro cavaquinho tonante, era do meu falecido avô, há mais de, ah, não sei quanto, muito, muito tempo atrás. Antes de eu nascer, aqui tem o cavaquinho Léo Soares, Banjo Léo Soares, cavaquinho Léo Soares, cavaquinho Léo Soares, cavaquinho Léo Soares, violão da Del Vecchio. E olha só, galera, pra você guardar o seu instrumento, vou mostrar aqui, uma maneira muito legal e simples, pra você até que mora em apartamento, pra você que mora em casa, é... eu falo por causa da parede, né, do apartamento, que eu já coloquei no apartamento. Esse daqui é um adesivo também, que eu peguei na Shopee, um adesivo com a clave de sol, muito legal. Então eu resolvi mostrar aqui pra vocês como que tá ficando esse meu cantinho aqui, que eu tô fazendo, né? É estoque também, galera, viu? Aqui é tudo. Espaço aqui, as caixas aqui, ó, caixas dos banjos, muita caixa desmontada, aqui aquela bagunça organizada, né? Então olha só, galera, mostrar de perto pra vocês o suporte. Olha que lindo que fica. Clave de sol, ó. Galera, o kitzinho dele é esse daqui, ó. Você encaixa isso daqui aqui dentro, tá? Ó. Essa parte aqui vem duas buchinhas, pra você colocar na parede, né, a buchinha e o parafuso. O parafuso você vai colocar um aqui e o outro embaixo, bem simples, vai ficar dessa forma aqui, ó. Na parede. Aí, pessoal, já coloquei as buchinhas, agora eu vou vir com os parafusos, pra vocês verem como faz. Olha só, como que vai ficar. Só colocar na retinha agora, colocar o parafuso. Vem com dois parafusinhos pra ficar bem firme, ó. Então, não tem segredo, galera. Aí, coisa linda que fica, galera. Cochei, cochei, cochei bem. Dois parafusinhos, fica muito firme. Dá pra colocar violão, banjo, cavaquinho. Não testei guitarra, baixo, que são instrumentos muito mais pesados, mas, ó, vou pegar esse cedrinho aqui. Colocar aqui pra gente ver como fica, firminho. É uma ótima forma de você guardar o seu instrumento. Você vai proteger bem. E vai ficar também fora aí de perigo, né? Você, de repente, tem filho pequeno em casa, ou vem muita criança na sua casa. Mais uma vez, você acha suporte no Mercado Livre baratinho. É só colocar suporte de parede para cavaquinho, banjo, no Mercado Livre, que você vai achar baratíssimo. E fica a dica também pra você. Galera, que coisa linda que ficou. Lembrando, link dos meus cursos pra você que quer aprender cavaquinho, aqui na descrição. A galera perguntou em alguns vídeos. Essa daqui é uma placa, ó, pra acústica, tá? Ela absorve bastante som. Aqui tem mais cavaquinhos, cavaquinhos El Soares. Mais uma vez, você quer aprender cavaquinho? Link do curso na descrição. E também, link do nosso dicionário de acordes, batucados para acompanhamento. Tudo na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, meio vlog, né? Um vídeo um pouco diferente. Comenta aqui embaixo. Comecei a fazer assim agora. Gostei um pouco da experiência. E se Deus quiser vocês gostarem, vou trazer mais vídeos assim. Fui! Gostei um pouco da experiência. Gostei um pouco da experiência.